O CSGO já dá pra considerar um jogo antigo. Tudo bem, todo ano ele sofre diversas atualizações, ele já mudou totalmente do começo pra agora, se você pega o CSGO gameplay de 2012, 2013, cara, não parece o mesmo jogo, tá ligado? A Valve conseguiu mudar tudo sem mudar o jogo. É bizarro, tá ligado? Sem precisar criar um novo CS. E o que mais impressiona é que mesmo o CSGO sendo um jogo de quase 10 anos, o cenário profissional ainda está a todo vapor. Mesmo assim, isso não impede a Valve ser uma empresa gigantesca, o jogo ser algo totalmente desenvolvido, todo o dinheiro que tem por trás, nada disso impede o aparecimento de bugs. É com frequência que acontece? Eu acho que não, mas acontece. E o pior é que já aconteceu várias vezes e ainda vai acontecer do jogo bugar em torneios profissionais. E aí não tem o que fazer, cara. E sim, muitos rounds já foram decididos por conta de bugs. Lembrando, no campeonato mundial do CS tem muito dinheiro envolvido. A premiação ultrapassa às vezes os 15 mil dólares. Então, um round ali que foi decidido por um bug é algo que deve incomodar muitos jogadores. Eles não podem fazer muita coisa. Enfim, no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns bugs que aconteceram ao vivo, em live, e também em transmissões de jogos profissionais. Uns bugs bizarros que com certeza não deveriam acontecer. Vou dar um spoiler só. Só um, pra vocês terem noção da gravidade do jogo bugar. Vocês sabem que se eu pudesse ter um item no inventário, com certeza esse item seria a minha AWP Dragon Ball. Por isso, nesse mês de maio, utilize o cupom LORE. L-O-R-E. O cupom LORE no CSGO.net te dará 40% de bônus, utilizando agora até o dia 5. Você ainda consegue participar do sorteio do mês passado de mais de 10 facas para 10 pessoas diferentes. CSGO.net, cupom LORE. O link do site e do formulário tá na descrição. E agora o sorteio desse mês será insano e tem a ver com o nome do cupom. Usando o cupom agora você também já garante o HP de sorteio. TESTESKINS.COM.BR O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. É isso, os maiores bugs, grits, erros já registrados do CSGO. Vamos analisar, tá ligado? Tem muita coisa aqui que é triste, mano. Muita coisa mesmo. Lembrando que eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos. E aqui é conteúdo diário. Tá tendo 3 vídeos no dia. 2 vídeos comuns durante o dia. E meia-noite eu posto uns shorts. Então... São muitos vídeos. Todos com uma qualidade sensacional. Conhece meu trabalho. Se inscreva no canal. É o dia de realizar o meu sonho dos 1 milhão de inscritos. E é nóis. Vamos lá. Esse daqui eu já conheço. Ó, tem um AWP ali no coldzera, que é o nome da posição. E ó... Não, mano. Isso, mano... Isso não é comum, tá? Isso não acontece sempre. Não é sempre que alguém de AWP vai estar naquela posição. Vai mirar pro lado. E o cano da AWP vai atravessar a parede. O problema é que aconteceu quando não deveria, tá ligado? Jogo pegado, mano. 10 segundos pra acabar o round. As tralhes. Isso daqui não era pra acontecer, mano. Não era pra acontecer. E acho que vai decidir o round, ó. E decidir o round. Decidir o round. É, mano. Bizarro, bizarro. Mano. Isso é impressionante. O cara claramente tava mirando, né? E não pegou. Esse é o bug. Esse é o erro que vocês mais irão ver aqui nesse vídeo. É o tipo de erro que mais se repete. Quando você está mirando exatamente ali no cara. E o tiro não pega. O motivo não sabemos. Ó o Simple. Mano, aqui é um pezinho, né, cara? Ah, mas não, não pega. Meu Deus. Aqui é porque deve estar uma parede invisível. Mas não deveria ter. Estragou a jogada do Simple. Não, não. Meu... Janela blindada. Naturalmente, essa janela era pra quebrar, tá, rapaziada? Se você abrir aí o mapa do inferno e foi lá atirando nessa janela, mano, com uma facada você quebra. Mano, que isso, cara? Blindou. Devia estar varando, pelo menos, né? Não sei o que aconteceu. Fiz arro, esquisito. Eu fui para o tratamento de choque, ok? Eu quero ver aquele laser na piscina. Não. Mano, ele é imperfeuoso. Ele literalmente... Ele atingiu... O que é o Nap? Ele se tornou, desculpe-me. Ele não deu dano mesmo. Que raiva, cara. E nem deu dano no mano. Tipo... Só não funcionou. Só o jogo que quebrou, tá ligado? Que? Não, isso daqui não é possível. Isso daqui é troca. O cara apareceu no meio do nada. Meu amigo. Esquisito. E aqui, o que aconteceu? Poxa, a Smoky ficou baixinha? A Smoky ficou baixinha? Nossa, a Smoky ficou baixinha, mano. Basicamente, ela caiu em um buraco que não era para existir. E aí, acaba atravessando o chão. Isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Já presenciei isso daí, ó. O cara vai flechar. Mano, eu ficaria bravo. Aqui pode ser cheat, viu? Aqui pode ter sido cheat também. De verdade. Ali o cara estava parado. Eu acho que foi lag, mano. Foi lag de alguém. Ele estava meio parado, sem sentido. Bizarro até lá, mano. Isso deve dar muita raiva, mano. Isso deve dar muita raiva, tá ligado? Mano, será que ele agachou? Ó, aqui a mira não tá. Calma aí. Colocou na cabeça. Não, ele agachou depois, ó. Mano. Cara, que zoado, mano. Que zoado. Ah, não. Aqui é uma Smoky no Way, velho. Padrão. É uma Smoky no Way, tá ligado? Nada de errado, não. Olha o Stewie. O Stewie nessa posição normalmente joga muito. Ixi, Maria. Não tá acertando. Cara, é o mano ali que tava na piscina. Esquisito. Bem esquisito. Cheat não, não, né? Cheat não. Bug mesmo. Ó, bug também. Se não era profissional, não tem como. Mas os caras ganharam round, então tá suave. Não tem problema. Eletronic. Mano, sem sentido nenhum. Era pra ter pego a bala. Iiii, apareceu a cabecinha. Ó, o mesmo erro do começo do vídeo que eu dei esse palco pra vocês. Aparece a cabecinha. Pizarro, mano. Não é funny? Um de vida. O cara não morreu, mano. Nossa, o cara não morreu, velho. Calma aí. Não é possível. Um morreu. Nossa, que no finalzinho era pra ele ter tomado o tiro, hein? Não sei, não sei. Teria que ter uma análise um pouco mais precisa pra ver isso daqui. Mas ficou esquisito. Foi bem esquisito. E saiu limpo ainda, olha que filha da mãe, mano. Ó, de teco-teco. Aqui já é um momento de live. Ó, matou um, teco tá pegando, tá funcionando. É, algo de estranho aconteceu aqui. Nossa, ai não, né, mano? Pô, mas os caras estão de titânio, velho. Não é possível. Não, 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 não. Algo muito errado está acontecendo aqui. O que na f*** eu só tirou? O que é isso? É isso um bagulho? É, ó, o gordão ficou bolado, mas com razão. Aquilo foi esquisito. Tá suado. Ó, partida profissional. Meu Deus, mano. Como assim, Valve? Valve, pelo amor de Deus. Vai ser a mesma coisa. Aqui, ó, vai dar o tiro e não vai pegar. E... Aí, aqui é pra dar raiva, porque vamos analisar a situação, tá ligado? Tipo, mano, 1x3. Os caras estavam ganhando a partida, tá ligado? Um round extremamente importante. Oh, wow, 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 wow. Todos fecham seus olhos e voltem ao escritório. Oh, máquina, o que você está fazendo, mano? Ah, ok. Ok, ah... Essa bala era pra ter... Mano, isso foi esquisito. Isso foi bem esquisito. Ó, o Kadian, que acabou de se beneficiar por conta do bug, agora... Vamos ver, vamos ver a sequência do clipe, mas... É provável agora que seja prejudicado. Ó, cravado. Era pra ter medo. Essa, mano, não, não tem sentido, hein, guys. Mano, isso tá bizarro, cara. Ó, do pre. Nossa, essa então não tem nem comentários. Meu Deus do céu, mano. Eu me defenderai. Não, não, mas aqui ele pinou. Aqui eu acho que ele pinou. Eu acho que ele pinou. Calma aí. Ó, ó. Ah! Não, 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 não. De cara eu vi e fez sentido. Ó, a mira aqui tá na cabeça. Se atirasse aqui, mataria. Porém, o que acontece? Normalmente você atira, tipo, de alpe pra matar. E já tem a memória muscular ali pra, mano, puxar a alpe e sair, tá ligado? Se reposicionar. E é normal, tipo, de coisa acontecer. Você já faz esse movimento antes mesmo de atirar. Milésimos antes. E aí acaba acontecendo isso, ó. Ele puxa um pouco a mira. Atira. Não. Aqui, valve absorvida. Aqui foi New Betinha mesmo. Não, nem o Betinha, né, mas não acontece, mas não foi bug, não. Aí foi erro dele mesmo. Ó, o Kenny. Ali a do Kenny S já apareceu... É... Ó, vamos ver a do Kenny S aqui. A do Kenny S era pra ter pego. A do Kenny S realmente não fez sentido, não. Dá pra ver, assim, não precisa nem colocar em câmera lenta, mano. Dá pra ver logo de início. Ó. Para segurar, mano. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não vi. Ele matou. O que aconteceu ali, cara? Eu tenho a impressão que ele acertou alguma coisa. Por isso que não matou. Uma granada, não sei. Eu tenho a impressão que ele acertou alguma coisa. Vamos ver. Ó. Mirou. Deixa eu não. Não tô conseguindo entender, ó. Ele ia matar esse. Aqui, acho que, mano, a valve pode ser absorvida de novo aqui. Não tem bug, eu acho. Porque ele mirou no cara. Mas quando ele atirou, o TR já estava se movimentando para o lado. Normal. Segue o jogo. Mano. O CS, infelizmente, não é um jogo perfeito, tá ligado? Esse tipo de ia acontecer... Ok. Normal. Assim, o que é osso é acontecer em torneio profissional. Rapaziada, um torneio profissional... Como o Major, por exemplo. A premiação, se eu não estou enganado, o último Major, a premiação foi de 1 milhão de dólares. E os outros Majors, normalmente, foram 500 mil dólares. O último foi 1 milhão, se eu não estou enganado. Assim, é zoado, mano. Porque um Round pode mudar toda a história de uma competição. Então, complicado. Comente aí se você já sofreu com algum bug desse tipo. Se você já foi prejudicado ou beneficiado. Quero saber. E aqui no canal, o Rocha 1,367. Lembrando, dois vídeos ou mais todos os dias. Se inscreva no canal. Deixa eu realizar o meu sonho. É isso. Tamo junto. Valeu. Se inscreva no canal, deixa o like. E passe aqui todos os dias para não perder nenhum vídeo. Tamo junto. Valeu. Eu e o Rocha vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. Com o Jogando 3,37. Falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.